Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. A concentração comum em gramas por litro significa a razão entre a massa do soluto e a massa da solução, o número de mols do soluto e a massa do solvente em quilogramas, a massa do soluto e o volume da solução em litros, o número de mol do soluto e o volume da solução em litros, ou a massa do soluto e o número de mol da solução. Bom pessoal, é o seguinte, aqui a gente está falando de concentração comum. Vamos ver aqui, só pelo que a própria questão passou para a gente, ela disse que nós temos uma concentração comum em gramas por litro e ainda deixou aqui, G barra L. E ele pergunta que tipo de razão é essa? Razão pessoal, é quando você tem uma coisa como se estivesse dividindo pela outra, tá? Aqui você tem o grama dividindo pelo litro, o que significa que o grama ele está em cima e o litro está embaixo. Logo, a nossa concentração comum, ela é uma massa dividida por um volume, porque a massa ela é medida na unidade de grama e o volume é medido na unidade de litro. Se você tem massa sobre volume, você tem grama por litro. E a concentração comum não está do outro lado do igual? A concentração comum, ela tem que ter a unidade grama barra litro. Por que professor? Porque se esse lado aqui é igual a esse lado, eles têm que ter a mesma unidade pessoal. Eu sei que é igual porque tem uma igualdade, né? Então, a concentração comum em gramas por litro, ela fala de massa sobre o volume. O que a gente precisa saber é essa massa é de quem e esse volume é de quem? Essa massa a gente representa na fórmula como M1. Por que? M1 significa que é a massa que a gente tem do soluto, tá? É a massa do soluto sobre o volume que a gente tem na nossa solução, tá? volume da solução. Eu vou explicar para vocês o que é soluto, o que é solução, tá? Opa, estou colocando soluto de novo. Solução. É o seguinte, imaginem vocês uma mistura onde eu coloco um copo, tá? Dentro desse copo eu vou colocar água mais sal. A água, ela dissolve o sal, não é? O sal, ele está funcionando para a gente como sendo o nosso soluto. O soluto, ele é dissolvido no nosso solvente. Então, no nosso caso, o solvente é a água, o soluto é o sal. O soluto mais o solvente, os dois juntos, eles formam para a gente a nossa solução. A solução, ela é uma mistura. Ué, professor, por que que não chama de mistura? A gente até pode, só que aí a gente vai ter que chamar a solução de mistura homogênea. Por quê? Uma solução é uma mistura que apresenta apenas uma única fase, tá? Não é aquelas misturas tipo água e óleo. Água e óleo, você vê uma fase alaranjada em cima, uma fase transparente embaixo, que é a água, né? No caso de água e sal, não. Fica transparente como se só tivesse água ali. Parece que só tem uma coisa, um líquido incolor, quando na verdade nós temos água e sal. Quando é assim, a gente chama de mistura homogênea ou de solução, beleza? E aí, a massa que a gente tem, a massa do soluto, é como se fosse a massa do sal, no nosso exemplo que eu tô colocando aqui. E o volume da solução, ele não é o volume da água. Ele é o volume que a gente tem da água, mais o volume do sal. Porque imaginem vocês que você tem um copo com água. E aí você adiciona sal. O volume, ele vai aumentar, mesmo que um pouquinho. Claro que se você adicionar muito sal, o volume vai aumentar muito, né? Mas se for pro sal ficar dissolvido na solução, você vai colocar só um pouquinho de sal e aí o volume, ele vai ter uma alteração. Esse volume com a água mais o sal, né? Com o soluto mais solvente, você chama de volume da solução, porque ele é o volume da mistura. Então, quando a gente fala em concentração comum, a gente tá falando da massa do soluto pelo volume da nossa solução. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas de novo? A massa do soluto e a massa da solução? Não! Não tem massa da solução, é massa do soluto. O número de mol do soluto? Não! Isso daqui, ó, o número de mol, quando a gente fala, não é concentração comum, é concentração molar, tá? Mas aqui também estaria errado, porque ele fala de massa do solvente, né? Em quilogramas. Aí a gente tem aqui a massa do soluto, até aqui, ok, massa do soluto. E o volume da solução em litros. É a massa do soluto em gramas, tá? Não falou aqui. E o volume da solução em litros, tá ok. Se tiver algum que fale massa do soluto em gramas e volume da solução em litros, vai estar mais completa, mas por enquanto é a letra C mesmo, tá certo? Número de mols do soluto? Tá errado. Massa do soluto e número de mols da solução? Não é número de mols da solução, é volume. Então, realmente, pessoal, é a letra C de casa, a nossa alternativa correta pra essa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau. Tchau, tchau.